Em sete dias, esse homem, que vai ser revelado aqui agora pra você, inclusive com letra inicial, vai assumir que te ama. Quem é ele? Como vai assumir todos os detalhes? Vamos agora, você está no Clarividência Online, enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários, Nos próximos sete dias, você será surpreendida por uma confissão que vai mudar completamente o rumo da sua vida amorosa. Um homem que já nutre sentimentos profundos por você, finalmente tomará coragem para te contar o que realmente sente. Ele vinha guardando esse amor por você por algum tempo, tá? Mas agora o universo está conspirando pra que ele abra o coração. Durante esses sete dias, você... Durante esses sete dias, você notará mudanças no comportamento dele. Ele estará mais presente, mais atencioso e buscará estar perto de você sempre que possível. Esse é o sinal claro de que ele está se preparando para um grande momento. A confissão que ele tanto teme, mas que também deseja. Comenta isso nos comentários e você vai se abrir para essa revelação que está prestes a acontecer. Firma nos comentários. Eu aceito o amor que o universo está trazendo pra mim. Eu aceito o amor que o universo está trazendo pra mim. Eu aceito o amor que o universo está trazendo pra mim. Ele já ensaiou esse momento inúmeras vezes em sua mente. E agora, finalmente, ele terá a coragem necessária para falar. Esse homem tem medo de ser rejeitado, mas o amor que ele sente por você é tão grande que ele não pode mais esconder. A necessidade de te contar o que sente está se tornando irresistível. Você perceberá que ele começará a se abrir mais em conversas, tentando testar as águas para ver como você reage. Ele pode fazer comentários mais pessoais ou se mostrar mais carinhoso do que de costume. Esses sinais são de que o momento da confissão está se aproximando. Fique atento aos detalhes, pois eles te guiarão nesse processo. Ele está sendo guiado por uma energia maior, que está empurrando ele na sua direção. Esse amor que ele sente é verdadeiro. E ele acredita que vocês têm algo especial. Ele só precisa de um empurrãozinho final pra dizer as palavras que mudarão tudo entre vocês. E esse momento está muito próximo. Então escreve isso aqui nos comentários e permita que essa energia amorosa tome conta da sua vida. firma nos comentários. Eu sou digna de receber um amor sincero e verdadeiro. Firma, joga isso pro universo. Joga, ó você jogando pro universo e ele respondendo. Eu sou digna de receber um amor sincero e verdadeiro. Eu sou digna de viver um amor sincero e verdadeiro. Eu sou digna de viver um amor sincero e verdadeiro. Algo precisa ser dito aqui, ok? Você e essa pessoa já tem um mínimo de contato, ok? Vocês já têm aí uma porta aberta pra essa pessoa, né? De alguma forma. Não é alguém que caiu de paraquedas, né? Não, não é isso. Aqui a gente está falando de dizer que te ama, que há um amor. Amor não é paixão. É como a gente sempre diz. Obrigatoriamente pra ser amor tem que passar pela paixão. Mas não obrigatoriamente toda paixão vai se tornar amor. Aqui a gente já está vindo ao desenrolar do sentimento inicial, ok? Se você não tem ninguém gatilhado, te convido a acessar alguma das nossas tiragens que são relacionadas às pessoas apaixonadas, sobre paixão, tá? Aqui a gente já tem pessoas que já tem um mínimo ali já de caminhamento. Pelo menos já troca o mensagem, já houve um flerte, já houve aí, né? Um desenrolar, ok? Ah não, mas eu não estou conhecendo ninguém, mas amo as tiragens. Decreto que a gente vem firmando, vem nessa energia conosco, porque o universo é energia em movimento. Você absorvendo isso pra você, com certeza, é sabedoria e vai te colocar mais próximo a viver o amor em tua vida, em estar com alguém que está disposto a declarar e assumir que te ama, não é mesmo? Então voltando aqui à interpretação da mesa, o universo já preparou o cenário perfeito pra que essa confissão aconteça. A energia ao redor de vocês está se intensificando, criando o momento ideal pra que ele finalmente se abra. Ele não consegue mais segurar esse sentimento e, quando ele falar, será com o coração aberto e sincero. Quando esse homem finalmente se declarar, será um momento de grande emoção para ambos. Você perceberá que ele está nervoso, mas ao mesmo tempo aliviado, por finalmente dizer o que sente. Esse é um tipo de amor que não se encontra todos os dias e você se sentirá tocada pela profundidade dos sentimentos dele. Nos próximos dias, você pode esperar por gestos mais afetuosos e tentativas de aproximação. Ele está criando coragem pra se abrir e o universo está ajudando a criar as condições perfeitas para que isso aconteça. Quando ele finalmente disser o que sente, será o momento que ficará marcado para sempre na história de vocês. E esse homem já não quer mais esconder o que sente. Isso é um fato. Ele sabe que você merece a verdade e ele está disposto a correr o risco de se declarar, mesmo que isso o deixe vulnerável. Mas o que ele não sabe é que essa declaração será o momento mais especial da vida dele e da sua. Digita nos comentários e manifesta essa nova fase em sua vida com confiança e amor. Digita. Eu estou pronta para viver um grande amor. Eu estou pronta para viver um grande amor. Eu estou pronta para viver um grande amor. É a paixão, o reconhecimento das duas pessoas e construir juntos uma nova história. É a mudança, é a transformação. E sim, pode chegar a casamento. Pode chegar a uma parceria de muito sucesso. Um compromisso de realmente anos, anos e anos aí à frente. A mais, pode ter certeza. Aqui fala sobre legado. Essa confissão que está prestes a acontecer vai transformar a relação entre vocês. O que antes era dúvida, agora será certeza. E vocês poderão começar a construir algo sólido e verdadeiro. Ele estará pronto para investir nesse relacionamento e o amor que ele sente será o alicerce de tudo. Ele será essa e ele, nessa semana, será marcante para todos vocês. A confissão de amor que ele vai fazer vai trazer uma nova perspectiva para o futuro. Ele estará mais presente, mais envolvido e mais comprometido com a ideia de que vocês têm algo especial para viver juntos. Esse amor que ele sente por você é profundo e genuíno. E quando ele finalmente se abrir, você perceberá que ele já estava esperando por esse momento há muito tempo. Agora, vocês terão a oportunidade de construir algo lindo juntos, com base na sinceridade e no carinho. Vamos ver a letra, que eu também estou curiosa. Lembrando que, ao final das letras, quero te convidar a uma forte oração de quebra de demanda e quebra de maldição. Fica com a gente, ao final das letras tem a oração, que ela é de amplo espectro. Além da oração, tem a visualização por imagens. Então, você se conecta profundamente e pode ter certeza. Deus vai agir quebrando qualquer maldição, qualquer demanda, qualquer inveja, qualquer olho gordo, qualquer energia negativa que esteja impedindo você de prosperar, vai cair por terra. Essa oração é poderosa. Intenciona nos comentários teu nome, tuas iniciais ou para quem você queira intencionar. Porque a palavra tem muito poder. Intenciona aqui conosco. E a letra desse homem que vai assumir que te ama em sete dias, a contar do momento que se chegou nesse vídeo, vamos lá. Temos um P K Y Às vezes, é a letra da música, tema de vocês? É, escuta a sua intuição. E por fim, temos um L. O amor, ele tem o poder de transformar nossas vidas de maneiras que nem sempre esperamos. Então, esteja pronta para receber essa confissão com o coração aberto. Pois o universo já está alinhando tudo para que você viva um grande amor. Creia e receba. Agradecemos a sua presença. Se inscreve, curte, compartilha. Se você puder nos ajudar, sente que essa mensagem aqui cai com uma luva para uma amiga, para alguém que você conhece, um parente. Você envia isso para essa pessoa, essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem, essa mensagem. Porque assim vocês ajudam a gente de domingo a domingo, sempre tem conteúdo inédito aqui no nosso canal, o Claro Evidência Online. Gratidão. Deus Pai, todo poderoso, eu me coloco diante da tua presença, nesse momento, pois acredito em tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de ti. Desejo que tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a sua salvação. O Senhor tornará o seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá o seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. Hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada, seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu tens a me oferecer. Bebe tu mesmo o teu veneno. Ó, glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. Que se afaste todas as desgraças, que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai, São Bento, do Senhor Deus onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que, ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó, glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. Tchau. 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 Amém.